Eu vou louvar a Deus que passou a vida que está aqui nessa noite. Mas talvez você fique um pouco triste, um pouco angustiado. Mas saiba que você veio no melhor lugar e esse é o lugar que você deveria estar hoje. Eu sinto muito por você. E já me tá sofrendo. Já perdeu as esperanças. Como a dor que está movendo. Olha que eu estou. Levantou-te a cabeça. Já me batalei. Eu não sei de alegria. Como o sorprendendo de ninguém. Eu não sei de alegria. Eu não sei de alegria. O dinheiro voar é o escuro. Ele pensa em Deus comigo. Mas eu não sei o nome de Jesus. Ele não, não, não pode resistir. E o dinheiro voar é o escrovo. Oh, não sei de alegria. Não pode, хорошо. É o escrovo mas Não pode resistir. Eu não sei de alegria. O que Deus. Eu, eu não sei de alegria. O que Deus. Ele não, eu perdi. Deus não aceita a alegria Como sofrimento de ninguém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus não aceita a alegria Como sofrimento de ninguém Mas que a gente troca A nossa pregação Que confiamos E oramos a Deus Ele ouve e me responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente pode lograr A nossa pregação Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente pode lograr A nossa pregação Já deu tudo certo Já deu o mundo certo Já deu o mundo certo Porque ele reformou A sua bênção E Deus do céu E Deus do céu Canal O Adorador Edificando vidas